Bom dia, faltam três semanas, estamos na reta final já, vamos pesar. Estamos indo bem, eu acho que agora na reta final a gente consegue perder as últimas gordurinhas, vambora. Hoje estou por torcer como um monstro, mas vamos lá, vamos começar aqui no spot. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí O importante é ser uma barra que gira isso aqui E aí 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 E aí